O que é o Criança? O programa Criança Feliz está proporcionado para o dia do pessoal aqui. Esse dia é um piquenique, né? Alegria para todo mundo, para o pessoal que são atendidos pelo programa. Hoje estão aqui dando um dia de lazer. Um dia de lazer. Temos aí a psicóloga, coordenadora, pessoa com a família. Uma criancinha ali pequenininha, com a mãe. Acho que tem menos de dois anos. É o Criança Feliz, o programa Criança Feliz. Dessa alegria pessoal. Estava conversando com a coordenadora aí, a Neia, e ela falou que isso é um dia feliz, né? Um dia de piquenique no programa Criança Feliz. Então está aí, ó. O pessoal maravilhoso dando risada, né, gente? Ficou bonito. E aí, rapaz? E aí, meu? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Jóia? Tudo jóia? Mais assim, ó. Bonitinho, gente. Olha a criancinha aqui participando. Aí, bonitinho. Está aí a mãe ali, a mãezona lá, ó. Ô mãe, como é que você vê aí com esse filhinho bonitinho? Com esse programa Criança Feliz, como você vê, proporciona para vocês um dia de lazer aqui? Muito bom, né? Uma habilidade da criança da gente. Você tem participado de vários, né, eventos, né? Sim, sim. O que você está achando desse programa Criança Feliz? Muito bom, né? Uma oportunidade para a criança. Certo. Envolver mais. Aprender mais. Certo. Então, como você vê, a nova gestão, União Trabalho Transparece, proporcionando para vocês, mães, aí, esses trabalhos social. Muito bom, né? Pelo menos o que era para ser feito está sendo feito. Certo. E o seu filhinho está sendo bem assistido, não está? Está sendo assistido. Então está aí. Obrigado. Agora é o seu nome? Ah, que bom. Agne. Agna. Agna. Obrigado, Agna. Toma aí, gente. Muito bonito. Parabéns aí às mães. Transcrição e Legendas Pedro Negri